O senhor nunca teve receio por ser um lugar que Nossa Senhora fala do comunismo? Porque estando lá, espera-se que o padre que é reitor do santuário Nossa Senhora da Graça seja também alguém que acredita que Nossa Senhora apareceu lá. E que, de uma forma direta, Nossa Senhora fala sobre o comunismo, diretamente lá nas aparições. O senhor não teve receio assim de... E se já aconteceu, o senhor teve receio de... Rapaz, e aí, será que vai ser perseguido? Não, não tenho medo de perseguição. Não tenho. Nem tenho necessidade de levantar bandeiras. Porque a mensagem não é minha. Verdade, verdade, verdade. A mensagem não é minha. A mensagem é dela. Isso mesmo. Entendeu? Então, se alguém acreditar ou deixar de acreditar, não vai ser em mim. Eu digo que eu sou lá o mordomo. Eu estou ali simplesmente para abrir a porta, acolher e dizer, ó... Isso. Está aqui. Né? Então, quem for para lá, talvez, pensando, ah, o padre vai dizer isso... Não, não estou lá para dizer palavra nenhuma minha. Nenhuma. Está claro. Houve um momento, houve um momento que, inclusive, né, com o padre Júlio Lombaê e o Von Lama, né, que eram confidentes, né, e da época do padre José Kelly, juntamente com o Frei Estevam, né, que depois, se houver a possibilidade, a gente também gostaria de falar desses personagens que, às vezes, são esquecidos, né? Às vezes, se foca muito em um personagem e, se uma mesa está equilibrada só em uma perna, ela cai. Ela cai, é verdade. E as aparições da graça em símbolos, ela tem quatro personagens principais. Então, não adianta querer elevar muito a perna de uma, porque, senão, a mesa vira. A mesa vira. O centro da mesa é Nossa Senhora e Cristo. Cristo, Nossa Senhora. Mas tem esses quatro personagens, tá? E aí, nesse diálogo de cartas, né, entre o padre José Kelly, o Frei Estevam, né, o Lombaê e o Von Lama, então, eles perguntam algo sobre Nossa Senhora confirmar ou não confirmar certas coisas, porque é alguém da época, algum, né, algum líder da época dizia, é isso, não é aquilo. E Nossa Senhora responde, o que tinha para ser dito, já foi dito. Nossa Senhora é muito precisa. Ela não precisa estar rodeando as coisas. A mensagem é esta. Se não converter, se não tiver oração em penitência, vão passar pelos castigos, sim. Também a irmã Adélia, também a irmã Adélia, né, a que Nossa Senhora também continua se manifestando, não só a ela, né, mas também a ela, naquilo que nós conseguimos de escritos, né, pelos diários dela. Sim. Então, Nossa Senhora vai dizer, olha, em 36, vocês se livraram, mas, se não se mantiverem, esses castigos poderão vir. Então, Nossa Senhora não está falando nada do século passado, atrasado, retrasado, está falando para a nossa atualidade, está falando para mim e para você. Guto, não quer fazer oração em penitência, não? É. Às vezes a gente pensa que a mensagem é, é como, às vezes eu escuto, né, em algumas pregações, é, Jesus veio salvar o mundo. Gente, mas esse mundo, o primeiro sou eu. É. Esse mundo é... A salvação é particular. Não é? Então, assim, Jesus veio me salvar. Ele veio salvar você. Não é nada. Jesus, tá, toda a salvação, ela renova toda a face da terra. Mas Jesus não morreu para salvar um tronco de uma árvore, é verdade, um cardome, né? Jesus não veio salvar uma região. Jesus não veio salvar... Não, Jesus veio salvar o mundo. Mas esse mundo implica pessoas. E essas pessoas implicam em mim e você. Eu apresento para você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o Reveravit, um produto revolucionário. Ele traz o Resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais três substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora. Eu vou te explicar tudo bem direitinho. Ou então clica direto no comentário fixo para comprar o produto. Agora quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado para muita gente. Reveravit, vai lá, clica aqui, vai lá.